Muitos de vocês sabem que eu tenho a fábrica do Pop Playtime aqui no Minecraft, mas até hoje eu ainda não tinha feito a decoração interior para finalmente fazer um jogo totalmente jogável com o Hug Wang. Então eu decidi botar a mão na massa e para ser sincero, ficou muito da hora. Então se você quer ver como ficou, assiste o vídeo até o final e deixe o gostei, fechou? Oi, Gê. Opa, e aí, mano? Tudo bom? Como você está? Queria falar com você, vai. Pode falar, cara, qualquer coisa. Eu fiquei a noite inteira tentando achar, tentando melhorar os meus vídeos e eu não acho efeito nenhum para deixar meu vídeo diferenciado, velho. Tá tudo igual. Ah, mano, pode ficar tranquilo, eu tenho a solução para você. Conhece o Filmora11? Filmora11? Cara, tem o Filmora11 que entrega uma experiência criativa em edição de vídeo, tudo em uma única plataforma para criar e compartilhar histórias. É como a gente sempre fala, faça mais do que editar. Você pode encontrar mais de 400 efeitos especiais, visuais e de áudio para levar o seu vídeo a um nível cinematográfico e chamar a atenção de todo mundo. Com o plugin OpenFX, você tem acesso aos efeitos visuais em nível dos filmes de blockbuster de Hollywood, Disney, Marvel e muitas outras produzoras de filmes famosas. E com essa nova atualização, o Filmora11 não é mais uma ferramenta de edição de vídeo, mas sim uma plataforma de criação. Ele traz uma academia para criadores, onde você pode interagir com outros criadores e ter uma criatividade inteligente. E além disso, dentre as principais novidades que o Filmora11 possui, você deve conhecer a autossincronização de áudio e rampa de velocidade. A autossincronização de áudio pode alinhar automaticamente o áudio e o vídeo capturados por várias câmeras na mesma cena. Por exemplo, a gente grava muitas cenas diferentes de vários ângulos diferentes e com isso fica muito mais prático sincronizar tudo. Já a rampa de velocidade, ela pode acelerar e desacelerar a sua filmagem através de quadros de chaves de velocidade e obter um resultado cinematográfico único. Caraca, LG, que da hora, tem um monte de efeito, mas aonde que eu baixo? Então, direitinho, é muito simples, mano. Wondershare Filmora11, link na descrição. Se você se interessou e quer saber ainda mais, então baixa o Filmora11 e aproveite a nova experiência de edição de vídeo criativa. Ah, e também pode ver o link do canal do Wondershare Filmora para mais tutorial e detalhes na descrição, tá bom? Enfim, Wondershare Filmora, link na descrição. Passa lá, hein? Pra muitos de vocês que conhecem o Minecraft Irmandade, tá ligado que essa aqui é a Vila Várzia. E que nela, recentemente, rolou uma coisa que foi a proibição das elitras. Basicamente, o nosso amigo Knight tá caçando qualquer um que tenha um desse item aqui. E como vocês bem me conhecem, eu não tô nem aí e eu sempre vou atrás desse tipo de problema porque eu acho legal. Então, não satisfeito em ter roubado uma elitra dele, eu abri uma loja de elitra. Na realidade, eu abri duas lojas de elitra. Só que essa segunda loja de elitra fica aqui debaixo do Void. Mais ou menos aqui. Bem diferente, né? Mas você pode estar se perguntando. Lajota, por que você tá explicando esse rolê da elitra? Eu já sei, querendo ou não. Então, a explicação é simples. O que acontece é que muitos de vocês sempre andam comentando nos meus vídeos que, além de ter a loja de legóis de elitra, eu posso duplicar elitra e ter várias delas. Assim, sendo o rei das elitras e abrindo o império de elitras. Que por partes isso é bom pro meu negócio, por partes não. Mas o meu ponto é, pra fazer essa duplicação de elitras, vocês estão pedindo pra mim usar um bug do Minecraft. Que é o bug de duplicar item com elitra. E vocês já estão pedindo isso faz muito tempo. E pra fazer ele, eu vou precisar de uma bigorna desgastada. Pra nossa sorte, eu acho que essa aqui já tá. É, ela tava no nível perfeito, mas eu consegui estragar ela. Incrível. Bom, vamos ter que fazer outra bigorna. E pra quem não tá ligado pra estragar a bigorna, é mais fácil do que parece. A gente só tem que fazer ela levar dano. Assim. Agora ela tá rachada. Danificada. Tá, e na terceira ela quebra. Então, beleza. Acho que depende de boot da base, porque agora ela não tá estragando, né? Como vocês podem ver. Tá, agora ela tá danificada. Agora eu vim aqui na farm de XP. Como vocês podem ver, eu tenho 15 níveis. Agora eu tenho 43. Mano, eu amo essa farm. Pra quem não entende o que ela faz, ela fica girando cacto 24 horas de combustível também. E fica esquentando. E tudo que é esquentado é armazenado a experiência pra eu coletar quando eu bem entender. E só eu basicamente sei desse negócio aqui. Tem mais pessoas que sabem, mas quase ninguém usa. Então, quando eu preciso, eu só venho aqui e pego vários níveis, como vocês viram. E prontinho, a farm já tá arruada. Como é rápido. Agora a gente tira a nossa Elytra, que por sinal, eu acabei reparando ela nessa brincadeira. Lota o meu inventário de itens. E a gente faz o bug que vocês tantos falaram. Pra fazer esse bug, funciona mais ou menos assim. A gente pega algum item que a gente quer duplicar. Por exemplo, a Elytra, coloca ela aqui. E lota totalmente no seu inventário, não tendo mais um espaço pra vir uma Elytra. Por exemplo, se eu sair aqui, ó. A Elytra, ela vai dropar. É isso que eu tenho que fazer. E daí eu renomei a Elytra. Até a hora que eu renomear ela. E quebrar a bigorna. E na hora que quebrar a bigorna, é pra duplicar a Elytra. E esse bug, ele funciona 100% das vezes. Ele literalmente nunca falha. É, eu vou ter que buscar mais XP. Calma aí que eu vou lá no dente. Mas a bigorna continua estragando, então relaxa. E assim eu comecei a farmar XP. Na realidade, eu até que gosto de farmar XP. O barulho é bem legal. Tipo, é bem legal o barulho de matar os Endermans. Depois de dois segundos, meio que minha perspectiva muda. E agora a gente enche o nosso inventário novamente. E a gente volta com esse processo aqui. E quebrou a bigorna. Porém, infelizmente, não duplicou a Elytra. Na real, eu já sabia que isso ia rolar. Por causa que esse bugzinho aí de duplicar a Elytra, ele só funcionava no Minecraft 1.17. Agora, no ponto 18, infelizmente, não funciona. Mas como eu sei que todo mundo ia continuar comentando, tá aí a resposta, galera. Mas valeu pela dica. Se alguém souber algum jeito de duplicar, por favor, comenta. Eu acho que ia ser bem útil, na real. Bom, de qualquer forma, seguindo aqui para a nossa casinha, eu recebi um recado do Elcor. Eu acho que é do Elcor. Tá, eu já sei o que é do Elcor. É o seguinte, é um loja radical da conquista Caves & Cliffs, pular do limite. Tá, vamos olhar aqui no nosso quarto, vai. Está interessado na conquista Caves & Cliffs? Aquela que você pula do limite do Minecraft até Bad Rock? O Elcor fez uma loja onde você pode experimentar a sensação da queda livre por 380 blocos e cair na Bad Rock sem morrer. Isso mesmo, você não precisa de feno, nem de água, nem de neve, nem de MLG. Você cairá em segurança graças ao efeito da poção mais roubada do Minecraft, a poção do Mestre da Tartaruga. Vem experimentar essa sensação. Local, a loja da loja de Minis. Mano, parece muito legal. Vamos dar uma olhada lá. Bom, chegando aqui, eu acho que eu nem preciso saber qual local que é, né? Deixa eu entrar aqui. Marcar esse pau aqui. Mano, tem essa poção de Mestre da Tartaruga que vai fazer eu não levar dano, mas... Vamos fazer um MLG, vai, vai ser mais legal. E bom, acho que seguindo a indicação dessa seta, teoricamente, é pra eu pular lá no Sheilong ou só aqui embaixo, né? O engraçado é que não dá pra ver nada daqui. Olha como a gente tá alto. Ah, a minha careca dá. Beleza. Bom, de qualquer forma, eu tô na altura 320. É só eu pular que eu vou fazer a conquista. Então, dropa o balde. Dá uns girinhos loucos, dá uns girinhos loucos pra dar sorte. Cadê o balde? Peguei o balde. Vem aqui pro meio e... Tá feito, mano. Estrela cadente aqui, ó. Esse é o famoso lá, JPVP, ganhador do Minecraft UFC, parkour de YouTubers. Matei o Knight, o Pedro X e o Amazing no torneio Amor versus Minions. Também ganhei o desafio da Nerdrita, TopCraft, ganhei o pvp, copo no TopCraft. Loja ilegal de Elytra. Vocês viram? Mano, várias conquistas, várias conquistas, mano. É um gamer nata. E bom, como muitos de vocês estão ligados no objetivo do vídeo, hoje a gente vai voltar às obras do nosso minigame do Pop Playtime. Basicamente, a gente fez essa fábrica gigantesca do Pop Playtime uns dias atrás e vocês gostaram muito. E o meu plano era o seguinte, fazer a fábrica e se vocês gostassem, eu podia fazer um minigame totalmente jogável como havia prometido. Tanto que se você olhar pra cá, a fábrica é um pouquinho oca. Tá, não tem nada dentro dela, é basicamente um vazio imenso. Dá até um pouco de medo aqui, na real. Porém, o meu plano hoje é fazer um minigame funcional aqui e muito maneiro. O que eu quero fazer, basicamente, é fazer um minigame que eu mesmo bolei. Por causa que fazer o jogo em si do Pop Playtime não ia funcionar tão bem aqui pelo que eu estava estudando o jogo. Então, eu decidi criar a minha própria variação do jogo. Então, basicamente, antes de começar qualquer coisa, seria uma boa a gente começar a fazer as marcações ou as salas. Vamos fazer pelo menos a recepção aqui pra ver como que fica? Pera aí, vamos buscar alguns recursos. E bom, aí eu comecei a sair atrás da coleta de itens e era muita coisa. Eu comecei separando minhas duas shulker box, que ia precisar. E depois eu fui recolhendo os itens pelos meus baús e vendo o que eu tinha, o que eu não tinha, o que ia precisar, o que ia ter que ir atrás, etc. Na realidade, era pouca coisa. O problema que era, tipo, muita coisa separada, sabe? Muito item específico que era trabalho de conseguir. Mas eu não desisti. Ah, e aliás, essa semana vai estar rolando a live em agradecimento aos 100 membros que a gente chegou aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que tá virando um membro aí, que vai querer assistir a live também, mano. Seria todo mundo muito bem-vindo e valeu do fundo do coração, beleza? E pronto, ó. Basicamente, deu três shulker box na real. Não deu duas, né? Porém, essa aqui só tem basicamente concreto, diorito e mais concretos. E é tudo coisa que já tinha aqui pronto na Irmandade, né? Basicamente, os concretinhos e as farms. E os dioritos, a gente tinha no estoque lá da Irmandade 1. Aqui ficou mais alguns concretos, vidros e uns bloquinhos variados. Enfim, eu acho que tá na hora da gente começar essa construção, né? Vamos ver como que essa sala aqui vai ficar no final. E assim, eu fui basicamente fazendo a entrada da fábrica do Pop Playtime. É a primeira sala em uma das salas principais, acredito eu. Mano, tá ficando muito louca, sério. Eu tô animado demais com esse projeto. E bom, a primeira sala está pronta, que é basicamente a entrada. Ela vai ser uma das mais fáceis de fazer aqui, ó. Na realidade, ela é bem tipoinha. Foi só parede, praticamente. O jogo foi o que deu mais trabalho. Porém, a partir de agora, a gente começa a fazer as outras salas. Então, basicamente, temos a recepção aqui, olha. Olha que da hora. Bom, agora a gente vai fazer um mini almoxarifado aqui. E ali, a gente vai fazer uma sala de câmeras. Que é basicamente onde no jogo do Pop Playtime, vocês assistem aquele DVDzinho, tá ligado? Que tem aqui. É uma das partes importantes do início do jogo e vai ser bem da hora. Bom, se passou um tempinho aqui, parei até para almoçar, galera. Porque tá dando trabalho aqui, fazer essa fábrica aqui. Mas tá ficando louca, né? E aproveitei e peguei um pouco desses líquidos brilhantes. Esses glow líquido, né? Por causa que eu tenho uma ideia com eles. Bom, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. A recepção continua igual. A parte que mudou foi aqui, virando a direita, que a gente passa por um corredorzinho. Que eu quero espalhar umas luzes, uns armores tendo ainda meio assustadores. Até entrar nessa salinha aqui, olha. Que ela é basicamente meio que um almoxarifado. Eu não sei muito bem dizer o que ela é. Mas olha que legal. Ela tem aquele negocinho do trem passando aqui por cima. Aquele mini trenzinho que tem no jogo, né, cara? Muito da hora. Tem as terracota lá, que tinha com o Harz. Tem de tudo aqui. Então, essa sala aqui foi isso. Logo, logo, vou fazer aquela outra ali. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Eu peguei esse glow leaking aqui e eu baixei um modzinho. Que ele mostra exatamente onde tá com zero de luz. E onde tem zero, pode nascer mob. Eu queria... Vamos começar por essa sala aqui, olha. E eu queria espalhar algumas dessas... Nesses leaking aqui, pra gente saber certinho. Se a gente conseguir deixar tudo escuro, mas sem nascer mob ao mesmo tempo. Se é que vocês me entendem. Ó, eu acho que nessa primeira sala aqui foi. Vamos ver como que ficou. Ah, ficou até que bem iluminado, né? Tipo, a ideia que eu quero passar é que ela continue uma sala meio escura. Porém, que não nasça mobs, né? Obviamente. Tipo, não dá pra deixar ela totalmente clara, mas acho que sim já vai servir. Eu também posso pedir pra quem for jogar o minigame. Deixar essa configuração no mais escuro. Mais ou menos assim, ó. Ó, na real, assim vai ficar bem melhor, né? E aqui não nasce mobs agora, acredito eu. Vamos iluminar o resto aqui. Bom, eu tô um tempinho aqui dando uma iluminada em tudo. E eu fiz alguns testes. Eu acho que aqui na recepção, tipo, eu tive que espalhar algumas luzes, né? Obviamente. Mas ela já não está espalhando mobs, né? Eu vou deixar a luz que a gente vai usar durante o minigame. Pra vocês verem mais ou menos como que tá. Lembrosa, mano, tá muito louca. E olha esse corredor aqui que eu fiz, gente. É a primeira parte, mas já tá muito legal o fato dele tá piscando a luz em pará. Deixa um ar bem mais diferente, né? E aqui é a primeira alavanca do minigame. Que eu posso ser assim dela. Tudo aqui já vai ter luz, não vai spawnar mobs mais, ó. Essas duas luzes vão ficar acesas toda hora. E quando não, é só essa aqui piscando. Eu queria que fosse um pouco mais escuro ainda. Só que o problema é que se deixar mais escuro que isso, vai nascer mob. Então, eu ainda tô vendo como eu posso passar por isso ou não. Já aqui dentro, eu não mudei nada ainda, ainda não salei as lâmpadas. Como vocês podem ver aqui fora, agora está de noite no servidor. E vocês não estão vendo nenhum mob aqui. Então, teoricamente, o nosso plano de não ter mobs funcionou. Agora, a gente só tem que seguir, então, construindo o resto do minigame. Então, vamos partir pra essa sala aqui. Que ela é até que de boa. Então, vamos lá. Bom, gente. Além de terminar essas salas aqui, eu dei uma geral em tudo. Eu vou mostrar pra vocês e deixei uma partida pra fazer com vocês, pra ficar mais legal ainda. Bom, basicamente, aqui na parte da esquerda, nós temos duas salas. Uma que já vai vir iluminada. Que é tipo uma salinha de espera antes de ir pra ala de segurança. A área que é só pessoas autorizadas. Que, ó, é uma salinha bem simples que a pessoa vai poder se esconder do rug, etc. Ficar, tipo, aqui, etc. É só uma salinha pra enrolar. E aqui vai ter a sala de segurança. Como vocês podem ver, é uma sala com vários computadores. Que, teoricamente, eles dariam acesso a todas as câmeras. E é onde, no jogo do PopPlay Time, acaba passando um DVD de VHS aqui, ó. Pra mostrar algumas coisas no jogo. E olha que legal. Eu fiz um sistema de lâmpada aqui nessa sala também, ó. Deixa eu vir aqui no cantinho pra vocês verem. Olha como ela pisca estranho. Legal, né? E daí, quando a pessoa vir aqui, onde que pega o grappling hook no jogo, vai ativar as lâmpadas. Aí, dessa sala, por enquanto, já tá pronto. Essa aqui também já não nasce monstro, mas tá tudo certo. Aí, agora, o que falta é eu fazer o sistema de lâmpada aqui, ó. Nessa salinha aqui, que nessa aqui ainda não fiz. Eu acho que as lâmpadas eu vou espalhar no local onde tá essas portinholas aqui. São duas só. Bom, vamos ver como que fica com duas. Qualquer coisa a gente coloca mais. E a alavanca eu acho que eu posso esconder aqui no caixa. Acho que aqui é um local legal. Olha no meio desses armários. Nossa, no meio desses armários. Alguma escada, tipo assim, tá de ponta cabeça e puxar ela. Exemplo aqui, assim. Ô, ia agregar bastante, né? Vai ser aqui. Vamos colocar a alavanca aqui, vamos ativar. A lâmpada acesa assim. E ela apagada é assim. Ah, dá uma diferença legal até. Ainda mais quando o jogo estiver todo escuro, vamos ver. Ó, o jogo todo escuro, a sala fica assim. E com as lâmpadas acesas, ele fica assim. Tá, eu acho que eu vou colocar alguma lâmpada aqui ainda. Acho que vai agregar bastante, mas já tá ficando bem legal. Agora, a gente vai precisar fazer a parte de trás aqui. Que é uma das maiores partes de todas, na realidade. Que é a parte onde fica o Hug. Aqui vai ser uma parte bem legal. Ó, mais uma noite nesse lindo Minecraft. E olha que legal. Daqui dá pra ver a minha parte da corrida de cavalos, né? Vai pra lá, por favor. Obrigado. Muito creeper aqui, né? Mas de qualquer forma, eu fiz mais as duas salas que faltavam. Na real, falta só o galpão aqui. Mas daqui a pouquinho eu faço ele. Porque ele é praticamente inteiro vazio. Então vai ser até aqui bem fácil. E eu não sei se eu vou fazer ele ou não ainda. Mas eu fiz as duas partes de trás aqui. A parte que fica o Hug e tudo mais. E eu queria mostrar pra vocês que ficou bem legal. E eu já espalhei o Liken aqui. Na real, eu coloquei o Minecraft no escuro pra vocês verem a visão que vai ser vista no minigame. Mano, olha como essa fábrica está medonha, mano. Olha isso, tudo escura. Meu... Mano, ó. Play time. E aqui no meio vai ficar o Hug, mano. Olha que louco. Tem mais uma salinha ainda pra mostrar pra vocês. Aqui é o vestiário que eu trouxe até umas portas aqui pra gente ir colocando daqui a pouquinho junto. Já coloco todas aqui com vocês. Mas aqui é um vestiário que vai ter mais uma alavanca logo aqui no fundo, olha. Que vai ser uma alavanca que vai acender a luz de todo aqui o vestiário que é todo escuro, né? Bom, eu deixei o meu Minecraft todo clarinho aqui. Só pra vocês poderem ver com um pouquinho mais de qualidade. Que vocês entenderem muito bem como funciona essa sala. Ó, uma sala bonitinha, normal. Com algumas nuvens. Eu vou colocar essas lâmpadas aqui pra piscar. Tudo que tem porticola, provavelmente eu vou trocar por lâmpada. E aqui é uma sala normal. E aqui é a sala que o Hug vai esperar antes de começar o minigame. E aonde ele vai sair, obviamente, né? O corredor eu não fiz inteiro. Como vocês podem ver, eu parei no meio e aqui é só uma salinha piscando no corredor. Daí aqui é o vestiário. Bem, ó, ficou até que legal o vestiário, né? Eu gostei. Quando ele fica escuro, ele fica bem chamativo. Fica um negócio bem diferente, né? Aqui, ó, eu coloquei só uns linkzinhos mesmo. Não é demais. E bom, o meu plano agora é basicamente a gente acabar de espalhar sistema de iluminação aqui de toda a estrutura. E eu vou terminar de desenvolver certinho a ideia do minigame pra ver se a gente já pode jogar agora. E pronto, terminei tudo finalmente. E eu trouxe meu amigo Delete pra mostrar as partes novas que eu fiz pra ele. E também pra pedir algumas dicas. Deleitinho, deleitinho. Ah, você tá aí. Deleite, vem cá. Oi, que? E aí, mano, de boa, mano? Como que você tá? Tô bem. E essa build zona gigante aqui? Então, cara, finalmente fiz o interior da fábrica do Pop Playtime, mano. Você quer ver? Cara, me mostra. Eu nunca joguei, velho. Então, cara, é o seguinte. Vai ser tudo novo. Eu tava vendo. Eu também não joguei porque eu tenho muito medo de terror, tá ligado? Mas eu tava assistindo algumas gameplay tudo mais pra tentar entender mais ou menos o jogo. E daí eu percebi que não dá pra recriar muito bem o jogo aqui no Minecraft. Aí eu tava pensando. Eu quero que você me ajude a fazer ideia pra gente deixar esse minigame incrível. Fechou? Cara, você tá criando um negócio do zero. Então, basicamente. Ó, mas de latinho, eu vou te apresentar como funciona aqui, tá bom? Tá, me apresente. Então, ó, vai ali na porta. Tô com medo, velho. Negócio de terror aqui. E é o seguinte. Abaixa o brilho do seu Minecraft pra metade. Tá, pode vir, então. Pode vir, então. Caraca, olha como que fica sombrio aqui, gente. Olá, DeletGamer. Seja muito bem-vindo à fábrica. Antes de começar o seu tour por ela, você vai ter que primeiro aprender as regras dela. Então, vamos seguir pra sala de DVD, onde você pode descobrir tudo. Ainda bem, velho, porque a luz tá piscando ali, tava com medo. É, realmente, cara. É bem complicado aqui. E bom, Delet, aqui onde você tá vendo é basicamente a cela de segurança, onde a gente tem, teoricamente, todas as câmeras de segurança aqui da fábrica de brinquedos. Aham, entendi. E bom, a ideia que eu tava planejando pro minigame era o seguinte. Em vários locais tem algumas lâmpadas assim, bem macabras. Mas que se você achasse essa alavanca escondidas, você pudesse resolver o problema acendendo a luz. Interessante, né? Tá, peraí. Se eu achasse a alavanca, a luz ia acender. Toda essa lâmpada aqui pra pessoa poder enxergar melhor aqui, que é uma sala bem escura. Vamos concordar, né? Entendi, entendi, LG. Então, daí isso é uma possível solução pra algum pro minigame. Agora a gente vai seguir pra outra parte, que é tipo um almoxarifado, onde a gente guarda brinquedo, ferramentas, essas coisas. Tá bom? Ah, mano, aqui também tá piscando, LG. Isso é muito caraca. Daí, ó, aqui no corredor de trás, se você tem uma alavanca, que você também pode acender ela e ligar essa luz aqui e resolver esse problema aqui. Sim. Aqui também, como você pode perceber, é uma sala extremamente escura, né? Nossa, tá muito escuro. É, ó, bem aqui escondido tem mais uma alavanca que acende a luz do teto. Só pra você que vai estar vendo as alavancas, né? Pro pessoal que for jogar, vai estar tudo bem escondidinho, né? Nossa, tá bem escondido já, na verdade. É, realmente. Daí, ó, essas foram as partes iniciais da fábrica. As partes que são mais acessíveis a todo mundo. Aí, você tá ligado que o Hug Wug, aquele monstro do Pop Playtime, né? Ah, sei, é verdade, é do joguinho, né? Então, teoricamente, ele vai ficar a partir daqui. Que aqui é a parte que entra na fábrica e a parte que fica mais macabra, por assim dizer. Caraca, tem tudo isso aqui de fábrica ainda, véi. E bom, teoricamente, quando a pessoa tá jogando, o Hug fica exatamente de onde eu tô. E depois do nada, ele some. E daí começa o problema, né? Você já tá ligado como acaba essa história, né? Tá, mas peraí, como que funciona daí? O Hug, ele vai lá e mata a galera? Basicamente, sim. Ele vai atrás da pessoa e se ela não for rápido o suficiente, ele vai matar ela. O que tu acha? Caraca, mas eu tenho que fazer o quê? Achar as alavancas? Então, as alavancas é basicamente luz e a luz vai afastar o Hug, mas tem mais coisa ainda. Bom, por falar isso, você não quer vir ver o vestiário como que é pra quem trabalha aqui? Caraca, que da hora, véi. Tipo um banheirão mesmo. É, tipo aqui, ó, tem vários armários, tem tudo aqui. É bem feitinho, né? Bem legal, né? Nossa, deve ter dado muito trabalho fazer isso aqui. Foi trabalheiro, hein, cara? E ó, mais uma alavanca. É, eu acho que seria legal, véi, você fazer umas alavanca fake, ó. Essa aqui é fake, certeza. É, essa aí é fake. Tem várias assim mesmo. O que você acha que foi legal? Eu acho que é legal, vai, ia confundir, ia ficar mais high score o jogo. Uhum, e da netinho, aqui é a parte final. Na realidade, essa parte vai vir trancada e a pessoa vai ter que desbloquear. Hum, então você vai ter que fazer uma porta aqui, então. É, eu tava pensando em trancar bem no finalzinho aqui, ó. Como você pode ver, é um corredor bem escuro e tipo, bem, tipo, ruim pra você correr de algum monstro ou algo do tipo que estiver te caçando, né? Uhum. E bem aqui é uma saída, daí o meu plano era trancar aqui. Aí eu escondi uma alavanca aqui atrás, olha. Onde que eu escondi? Ah, bem aqui, ó. Nem eu escondido que acende todo o corredor e também dá pra apagar consequentemente, né? Mas vamos deixar por enquanto. E daí aqui é a parte mais perigosa que eu quero colocar a poção de lentidão, que entra aí. Tá, daí eu entra aqui e a poção ia cair em mim. É, só que a pessoa não ia saber, né? Então você tem que correr, olha, até lá no fundão, correndo do hug, que ele ia estar com espada e tudo mais pra poder te atacar. Caraca, velho, mó gigante pro túnel. Sim, mano. E aí entra naquela parte final, que é aquele galpãozão que tem o estacionamento, né? Olha que gigante ficou. Mano, essa fábrica de frente, ela já parece grande. Mas dentro, velho, tá maior ainda, tá ligado? Caraca, olha só, velho. Que da hora a escadaria aqui. Não, muito louco, né? Ô, Deletinho, eu queria saber o que você achou, cara. LG, sinceramente, sensacional, velho. Sensacional. Isso aqui tá muito bem decorado, tá muito bem ambientado. Isso aqui, cara, tá macabro, velho. Se você vai lá na frente... Tá maior medo, né? Não, se você vai lá na frente com uma skin, sabe aquelas skins assustadoras, velho, eu saio do meu Minecraft na hora, velho. Só desligo. Bom, Delet, era exatamente essa ideia. E o que eu queria fazer é o seguinte, eu queria te convidar pra fazer parte desse minigame. Como você percebeu, eu fiz todas as salas, todos os sistemas de iluminação e tudo mais. Porém, ainda não tenho uma ideia 100% na minha cabeça de como fazer esse minigame pra ele ficar legal e divertido pras pessoas jogadas. Eu queria te convidar pra trabalhar aqui comigo. O que tu acha? Mano, bora, velho. Tô hypado. A gente pode criar uns minigame, eu e você, tá ligado? Aí só eu e você vai saber dos desafios, dos segredos, tá ligado? Isso, a gente pode esconder várias alavanques e armadilha. Então, Delet, você é oficialmente da empresa do Pop Playtime. Agora, cuidado com o Hug, fechou? Cadê o Hug? Você não mostrou o Hug pra mim ainda? Atrás de você aí, ó. AAAAAH!